Mas é o ritmo dos metralhos, é o sucesso com a mulherada. Esse é o canal Coringa dos Bailes aí, ó. Essa é a mão dela atualizada. A puta 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 que ela quer te dar, quer te dar, quer te dar, quer te dar. Música Quer te dar, 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 quer te dar. Esse é o canal Coringa dos Bailes aí, ó. Essa é a mão dela atualizada. Coringa dos Bailes aí, ó. Começou, começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando. Começou novo duelo, Nando Deka tá mandando. Morena jogando, loirinha jogando, vai. Parabéns novinha, tu ganhou troféu do ano. Lorena jogando, loirinha jogando Parabéns novinha, tu ganhou troféu do ano Mariana jogando, loirinha jogando Paraparabéns novinha, tu ganhou troféu do ano Paraparabéns novinha, tu ganhou troféu do ano Pra mim você é a número um Começou, começou o novo duelo Jerry Smith tá mandando Começou o novo duelo Nando Deka tá mandando Morena jogando Loirinha jogando Vai, parabéns novinha Tu ganhou o troféu do ano Morena jogando Loirinha jogando Para, parabéns novinha Tu ganhou o troféu do ano Morena jogando Loirinha jogando Para, parabéns novinha Tu ganhou o troféu do ano Para, parabéns novinha Tu ganhou o troféu do ano Para, parabéns novinha Tu ganhou o troféu do ano Pra mim você é a número um Pra mim você é a número um Pra mim você é a número um Tassula falou que tá número um Tassula falou que tá número um DJ Patrick Muniz O mestre do Mandelão Será que não tem outra coisa pra fazer mais escândalos? Temos sim, temos isso Acompanha só nesse pé O mestre do Mandelão 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 Aqui na cidade alta vou te ensinar nova dança Pega na minha balança Bota na boca e mama Pega na minha balança Bota na boca e mama Pega na minha balança Bota na boca e mama Pega na minha balança Temos sim, temos sim Temos sim, temos isso Acompanha só nesse pé DJ, 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 DJ O mestre do Mandelão O mestre do Mandelão O mestre do Mandelão Pra fora e deixar pra mim Pra pra fora e deixar pra mim Travei, 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 travei Hoje é o padrão de bala O vídeo lança que eu já colhi Travei, 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 travei Hoje é o padrão de bala O vídeo lança que eu já colhi Aqui na cidade alta vou te ensinar nova dança Pega na minha balança